Beleza? E aí filhão, estamos aqui numa plantation de seringueiras? Se você estivesse na Indonésia, na Malaísia, no século XIX, seria mais ou menos assim que você veria as plantations de seringueiras que foram contrabandeadas do Brasil. E nós vamos falar hoje rapidamente do ciclo da borracha. O ciclo da borracha que aconteceu na Amazônia, século XIX. E a pergunta por quê? Por que a borracha ganhou tanta importância no século XIX? Pela descoberta de duas coisas, a vulcanização da borracha e depois do pneu pela dupla Godier e Dunlop. Por isso que a borracha ficou sendo o produto do momento, levando para a Amazônia uma dinamização econômica nunca dantes vista naquele local. Então o que a borracha contribuiu? Primeiro, dinamizou a economia da Amazônia, de cidades como Belém, Manaus. Para você ter noção, Manaus foi a segunda cidade a ter luz elétrica no Brasil. Primeiro foi Rio, depois Manaus. Depois criou uma oligarquia poderosa na Amazônia, que eram os barões de borracha. Fez a expansão territorial brasileira com a compra do Acre em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. E depois uma parcela em 1910 pelo Tratado do Rio de Janeiro. Trouxe a vinda de migrantes nordestinos, principalmente cearenses e pernambucanos, que foram seringueiros naquela região. Trouxe a imigração sírio-libanesa para aquela região, onde eles vivenciaram ali o comércio. Então a borracha realmente fez com que houvesse um aquecimento muito grande. O Brasil entra em crise pelo contrabando de borracha que acontece naquela época. Sir Henry Wickham, que era diretor do Museu Botânico de Londres, vem com a missão de contrabandear as mudas de borracha e levá-las lá para o Museu Botânico de Londres. Depois de lá vai para Ceilão, que hoje é Sri Lanka e depois parte para Malaísa e Indonésia. Hoje em São Paulo é o maior produtor de borracha. Por quê? Pela proximidade do mercado consumidor. Isso aqui é uma plantação em sistema de plantation. Na Amazônia não é assim. Na Amazônia é uma atividade extrativa, onde você encontra no meio dessas plantas aqui, não é? Outros espécimes vegetais. Então acompanha a gente e eu estou saindo daqui antes que o dono da propriedade venha aqui, meu amigo, com o Arcabuz e eu tenho que sair correndo, falou? É nóis daquele sequoinha e tamo junto. Fui!